Olá, o meu nome é Linda e hoje trago-vos um vídeo de comprinhas de junho, julho e agosto, até agora. Eu já não faço vídeos há algum tempo, por diversas razões, mas estava aqui a olhar para os livros que tenho comprado nestes últimos meses e pensei, olha, tenho aqui uma pilha interessante para fazer um book haul. Então aqui vai ele. Então o primeiro livro que eu tenho para vos mostrar é O Resgate do Tigre, que é o segundo livro na saga do Tigre. Eu comprei já há algum tempo o primeiro, só que tive imenso tempo até o ler, então depois quando o li, decidi querer logo comprar o segundo e o terceiro, que está aqui. Comprei estes dois, já li, adorei, estou à espera da tradução para o português do quarto e estou à espera também que saia o quinto. Eu não vou dizer a sinopse destes livros porque são sequelas, então eu já falei do primeiro livro quando fiz o haul, por isso é isto. Isto não está por ordem cronológica porque eu fui tirando da estante e eles estão ao calhas. A seguir tenho este livro para vos mostrar, O Jogo de Reaper, foi um dos mais recentes que eu comprei, também já li, acabei hoje. Eu comprei este livro porque vi no canal da Mulher Cama Livros, Opinião, e deixou-me bastante interessada no livro. Este livro é sobre uma rapariga que joga um jogo que é o jogo do Reaper. Na cidade dela começam a acontecer uns homicídios estranhos, então ela, ao jogar esse jogo, que é um jogo em que tentam desvendar homicídios fictícios, ela tenta começar a desvendar os homicídios que vão acontecer na realidade na cidade dela. E ela começa a conseguir desvendar mais pormenores do que a própria polícia. É bom. A seguir tenho outro livro, um policial, que eu ainda não li, mas que me cativou por causa de um marcador de livros que me deram na Feira do Livro, acho eu. E pelo marcador eu fiquei interessada no livro. Depois fui ver a sinopse e também gostei, então só que este tempo ainda não li. É o As Confissões de uma Suspeita de Assassínio, de James Patterson. A seguir... A seguir comprei O Mágico, de Michael Scott. Este é o segundo livro da série Os Segredos do Imortal de Nicolas Flamel. Eu tenho o primeiro que já li há imenso tempo, mesmo. Só me lembro que adorei o livro, só que já nem me lembro da história. Tenho que reler o primeiro e agora tenho o segundo para me incentivar a reler o primeiro. E para depois continuar com a série. A seguir tenho O Vidro Demónio, de Rachel Hawkins, que é o segundo na série ou na trilogia Hex Hall. Que eu também tenho o primeiro, só que ainda não li. E encontrei o segundo e é mais uma vez um incentivo para ler o primeiro. Eu já falei deste livro, do primeiro livro, não vou falar sobre o segundo porque também não sei sobre o que é que é. E é uma sequela, portanto, deve ter-se pausa. Este aqui foi um presente de aniversário. É a filha da minha melhor amiga, de Dorothy Compson. Eu queria ler qualquer coisa da Dorothy Compson, por causa da Catarina, do Little House of Books, que diz que a autora é espetacular. Então eu queria ler qualquer coisa dela. E falei disso com uma amiga minha, que também gosta muito da autora, então ela disse que me ia oferecer isto para o aniversário. E ofereceu. Eu não sei nada sobre o livro, mas acho que vai ser uma boa leitura, porque tanta gente me fala bem dela, que eu acho que vou gostar. A seguir tenho aqui o Crier's Cross, de Lisa McCann. Eu vi este livro na livraria, li a sinopse e pareceu muito interessante. Parece... tem ar de filme de terror, filme, livro, mas faz-me lembrar o típico filme de terror, que eu também sou fã. E acho que vou gostar, não sei. Não sei muita coisa sobre ele. Ainda não li. A seguir tenho o Quando Éramos Mentirosos, de E. Lockhart. Eu já ouvi falar muito deste livro no booktube americano. E quando o vi na livraria pensei, olha, já que ouvi tanto falar dele, vou experimentar. Pelo que dizem, é melhor ler o livro sem saber nada sobre ele. Eu li a parte de trás, mas já não me lembro, por isso... É como se não se houvesse nada sobre ele. Ainda não li, mas estou a planear ler brevemente. A seguir tenho um Antes do Futuro, de J.S. Asher e Caroline Mackler, que é... também este livro já li. É sobre um rapaz e uma rapariga, no ano de 1996, que descobrem uma página de Facebook deles próprios, daí a 15 anos. A história deles, a lidar com o que eles veem no futuro deles e a perceber que há coisas que eles fazem que vai ao alterar o futuro deles, por muito pequeninas que sejam, é engraçado. É um livro engraçado. Eu gostei muito de o ler. Lê-se muito rápido. E é giro ver esta visão do Facebook quando ainda nem sequer se pensava que iria existir. E foi giro. A seguir tenho dois livros que são uma duologia, que é o Se Eu Ficar, de Gail Forman, e o Espera por Mim, do mesmo autor. Estes livros eu... Eu comprei este livro porque ouvi dizer que ia sair o filme, vi o trailer do filme e gostei. E pensei, bem, vou ler o livro, porque eu gosto de ler o livro antes de ver os filmes. Depois, como era uma duologia, comprei também o segundo. Eu já li estes dois livros e gostei. Pronto. A seguir tenho um box set de... Mary Poppins. Vi o filme da Mary Poppins na minha infância e adorei. É um dos meus filmes preferidos. E eu nem sequer sabia que existia... Quer dizer, agora soube que existia o livro por causa do filme que fizeram sobre a adaptação do livro para filme. Mas nunca tinha lido. Então, fui à procura no Book Depository e descobri que tem mais dois. E, aliás, até parece que tem mais, porque depois, aqui no fim do primeiro, diz que tem mais três. Encontrei este box set com o primeiro, e o segundo e o terceiro. E pensei, olha, vou ler. Vou comprar e vou ler. Eu já li o primeiro, que não é bem igual ao filme. Tem coisas muito diferentes no filme. Mas eu gostei. E ainda não lês outros dois. E, por fim, tenho o... A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafon. Eu andava interessada em ler qualquer coisa dele, porque tenho falado muito bem dele no YouTube. Aqui está ele. Eu sei que é sobre uma biblioteca antiga, misteriosa, mas não sei muito mais sobre ele, porque ainda não li. Este foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, aqui em baixo. Ou subscrevam, ou... Como queiram. E até ao próximo vídeo. Adeus!